CAPÍTULO 663, SUCESSO OU FRACASSO TRADUÇÃO, GP REVISÃO, RAFAELVES Um leve feixe de luz cobria o lugar, abrangendo as quatro grandes placas de pedra dentro dele. Uma atmosfera mortalmente silenciosa circulou dentro do feixe de luz, causando algumas dificuldades para respirar. No entanto, neste momento, havia duas pessoas dentro do feixe de luz. Um estava treinando enquanto o outro era um velho cego, que já estava acostumado com isso. Assim, a atmosfera de pressão dentro deste lugar não fazia com que os dois sentissem qualquer desconforto. O velho cego estava abraçando uma vassoura um tanto velha e danificada. Seus olhos acinzentados que não tinham pupilas foram levemente reduzidos. Até mesmo sua respiração se tornara fraca e inaudível naquele momento. Em um olhar superficial, ele não parecia diferente de um velho doente que estava prestes a morrer. XI Depois que esse silêncio continuou por cerca de meio-dia, Lindó, que estava sentado na frente de uma mesa de pedra a uma curta distância, de repente tremeu. Na verdade, havia uma luz fraca sendo espalhada da superfície da placa de pedra negra. No momento em que a luz se espalhou da placa de pedra, o velho cego, que tinha os olhos abaixados, de repente levantou a cabeça. Seu corpo se moveu antes que ele aparecesse estranhamente na frente de Lindó, mesmo que ele mal se movesse. Depois disso, sua expressão ficou um pouco solene enquanto ele olhava para o rosto de Lindó. Neste momento, havia uma vaga cor acinzentada e escura sobre o rosto jovem de Lindó. Além disso, esta cor acinzentada estava se juntando em direção ao ponto entre as sobrancelhas de Lindó. Uma linha extremamente fina e cinzenta havia realmente aparecido na testa de Lindó. Aquela linha acinzentada tinha uma forma indefinida. Parecia estar ligado à pele de Lindó, parecendo como um verme quando se me ria. Ele já encontrou o Huang Gein. Os olhos do velho cego estavam focados intensamente no rosto de Lindó. Seu rosto idoso ficou tenso enquanto seus dedos enrugados não podiam deixar de se esfregar um no outro. Claramente, havia uma grande ondulação em suas emoções antigas e bem-humoradas. Sob a observação do velho cego, a aura acinzentada no rosto de Lindó tornou-se cada vez mais densa. Dois traços de sangue fluíram repentinamente do canto dos olhos de Lindó quando a aura acinzentada se tornou densa. Eles eram como duas lágrimas de sangue e pareciam extremamente surpreendentes. Rachadura Embora o velho cego tivesse perdido a visão, ele ainda era capaz de observar claramente essa cena. Sua expressão mudou imediatamente drasticamente antes que a vassoura em sua mão fosse diretamente esmagada em pó. Tendo praticado o olho do demônio desolado, ele estava claramente ciente de que praticar essa arte marcial possuía algum risco. Foi extremamente fácil para aquela energia estranha infiltrar-se nos olhos. Além disso, se os olhos de alguém fossem corruídos por essa energia, acabaria se tornando igual a ele. O rosto do velho cego estava extremamente tenso. Sua mão enrugada continuou a apertar e a relaxar. Era como se ele estivesse hesitando se ele deveria arrastar Lindó para fora do reino mental neste momento. Xixi Durante o tempo em que o velho cego hesitou, o incomum tia cinzentado no rosto de Lindó também se tornou cada vez mais rico. Enquanto o tia cinzentado se juntava, a linha cinza entre as sobrancelhas também se tornava um pouco mais grossa. Ao mesmo tempo, no entanto, a linha de sangue no canto dos olhos de Lindó também se tornou cada vez mais evidente. Claramente, seus olhos já estavam sendo corruídos neste momento. Cluc-cluc O velho cego deu passos minúsculos e caóticos para frente e para trás na frente de Lindó. Isso continuou por alguns minutos antes de apertar os dentes violentamente. Ele se virou e sua mão enrugada perfurou a linha cinza entre as sobrancelhas de Lindó como uma espada afiada com a velocidade de um raio. Enquanto esta coisa estivesse quebrada, seria possível despertar Lindó. O velho cego era extremamente rápido e parecia que seu dedo podia penetrar no espaço. Em um piscar de olhos, seus dedos já haviam chegado na frente da testa de Lindó. No entanto, no momento em que ele estava prestes a atravessar para baixo, uma luz branca quente subiu de repente entre as sobrancelhas de Lindó e colidiu com o dedo. Clé Os dois colidirão, mas nenhuma onda de energia entrou em erupção. Aquela luz branca apenas bloqueou os dedos do velho cego por um instante antes de desaparecer. Embora a luz branca tenha desaparecido, os dedos do velho cego também foram detidos. Uma expressão de surpresa estava claramente presente em seu rosto. Não há necessidade de eu intervir em... O velho cego ficou quieto por um momento. Ele só podia atribuir a luz branca a algo que Lindó desencadeou subconscientemente. Se esse era o caso, parecia que Lindó não queria desistir de aprender o óleo do demônio desolado. Depois de receber essa informação de Lindó, a carranca no rosto do velho cego pareceu ainda mais densa. Ele ficou no local por um bom tempo antes de balançar a cabeça um pouco impotente. Ele parecia ter subestimado a persistência de Lindó quando se tratava de aprender artes marciais. No entanto, às vezes, a persistência pode ou não ser uma coisa boa. Nesse caso, vamos esperar um pouco mais. Se as coisas realmente derem errado, eu vou te arrastar para fora com força. Verdadeiramente um sujeito que não permite que os outros tenham uma mente pacífica, o ancião cego murmurou para si mesmo. Depois disso, ele sentou-se ao lado de Lindó e continuou a observá-lo cuidadosamente. Enquanto continuava a observar, o velho cego relaxou gradualmente. Embora o traço de sangue no canto dos olhos de Lindó continuasse a fluir, felizmente, não mostrava sinais de intensificação. Esta chamada espera durou diretamente por cinco dias. Lindó não mostrou sinais de deixar o treinamento durante esses cinco dias. As lágrimas de sangue que fluíam do canto dos olhos já tinham endurecido em dois coágulos de sangue, fazendo com que ele parecesse excepcionalmente estranho. Durante este período de tempo, o tia cinzentado no rosto de Lindó também se tornou cada vez mais denso e não havia sinais de enfraquecimento. No entanto, isso também fez com que o velho cego, que estava observando Lindó, se sentisse inseguro. Embora a linha acinzentada entre as sobrancelhas de Lindó estivesse continuamente reunindo-te acinzentado, não havia a menor atividade adicional sendo emitida. Com base na experiência do velho homem, a linha cinza deve gradualmente mostrar sinais de virar um olho se Lindó tiver sucesso. No entanto, se ele falhou, Lindó não estaria tão calmo. Portanto, até alguém tão experiente como ele estava um pouco confuso. Ele não entendeu em que nível o treinamento de Lindó estava atualmente. Desta forma, que nem parecia sucesso ou fracasso, realmente fez com que ele se sentisse desamparado. Já se passaram cinco dias. O tempo já está mais ou menos longo. Parece que esse sujeitinho terá que brigar com o pirralho de Anghao na competição mensal do salão desolado hoje. É apenas uma competição entre os membros da geração mais jovem. Treinar é mais importante. Esqueça isso, deixe-o treinar. Se ele sente falta, então que seja. O velho cego murmurou para si mesmo. No entanto, a partir de seu maneirismo, ficou claro que ele não queria que o treinamento de Lindó fosse interrompido por causa do acordo deste último com Jiang Rao. Por isso, ele não mostrou sinais de que iria acordar Lindó. Zumbido, zumbido. No entanto, tudo neste mundo sempre surpreende as pessoas. Logo depois que os murmurios do velho cego soaram, um zumbido foi emitido repentinamente da placa de pedra. Depois disso, ele viu o olho preto na placa de pedra de repente emitir uma luz cinza brilhante. Aquela luz disparou no ponto entre as sobrancelhas de Lindó e coincidiu com a linha cinza. O raio de luz ligava o ponto entre as sobrancelhas de Lindó e a placa de pedra. A pele naquele ponto também começou a se mexer. Essa linha cinzenta tornou-se cada vez mais óbvia e, na verdade, vagamente começou a mostrar sinais de abertura. Uma aura escura, fria e maligna, que causou um grande desconforto, foi vagamente emitida por ele. Está prestes a se transformar em um olho. O corpo do velho cego imediatamente se endireitou quando viu esta cena. Ele olhou atentamente para as sobrancelhas de Lindó. No entanto, sob sua observação, a linha cinza, em última análise, não mostrava nenhum sinal de separação, apesar de se mexer continuamente. O que está acontecendo? O velho cego franziu as sobrancelhas e perguntou baixinho. Enquanto ele franzia as sobrancelhas, o velho cego não observou um brilho branco e quente sob a luz acinzentada que não podia ser detectada. A luz que estava conectada às sobrancelhas de Lindó gradualmente enfraqueceu. Um momento depois, finalmente emitiu um sol-chi e desapareceu completamente. Apenas quando a luz desapareceu, os olhos de Lindó, que estavam fechados por cinco dias, finalmente se abriram lentamente neste momento. Seus olhos entreabertos eram tão claros e colmos como eram cinco dias atrás. Embora o coágulo de sangue no canto dos olhos fosse um pouco estranho de se ver, o atual Lindó não parecia diferente de cinco dias atrás. O velho cego ficou um pouco surpreso ao olhar para a expressão calma de Lindó quando ele abriu os olhos. Ele não tinha palavras naquele momento. Obrigado ancião por me proteger durante o meu treinamento. Um sorriso apareceu rapidamente no rosto de Lindó. Ele se levantou, curvou-se para o velho cego e disse. Não é nada. Se você terminou de treinar, você deve sair. Hoje é a competição mensal do salão desolado. O velho cego levantou-se e lentamente, acenou com a mão e disse. Lindó assentiu. Ele não disse palavras desnecessárias quando se virou e saiu. Quando ele estava prestes a sair do feixe de luz, o velho cego finalmente não conseguiu resistir a comentar. Embora eu não saiba se você aprendeu com sucesso, você deve usar o óleo do demônio desolado tão pouco quanto possível no futuro. Esta arte marcial é um pouco heterodoxa e vai ferir seus olhos se você a usar muitas vezes. Os passos de Lindó pararam. Ele imediatamente esfregou o ponto entre as sobrancelhas com a mão. O canto de seus lábios se levantou em um leve arco. Ele tinha sentido similarmente alguns dos aspectos mais sombrios do óleo do demônio desolado enquanto ele estava treinando. No entanto, era provável que isso não seria capaz de causar muitos problemas com o misterioso talismã da pedra suprimindo-o.